E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Johnny, tô aqui pra ensinar a vocês mais uma música do Vocal Livre, esse é mais um kit banda, e dessa vez vai ser a música Tudo Que Eu Vivi. Uma linda música que muitas pessoas gostam, né? Fez muito sucesso, e hoje a gente vai aprender. Vou tocar pra vocês na versão violão, tá? Solo, mas se você toca o seu piano, um outro instrumento, você pode olhar e de repente tirar a mesma coisa, tá bom? No começo da música a gente tem um riff maravilhoso que é muito importante a gente fazer. Então, como que eu faço aqui no violão? Você pega esse acorde como se fosse um Ré com Nona, sabe? Aqui é o Ré maior, normal, aí você coloca a Nona, solta um dedo e fica aqui, né? Só duas notas. Só que no tom da música é Mi. Então o acorde é o seguinte, você vai fazer um Mi com Nona aqui, ó. Então ele fica nesse formato, que pode ser um pouquinho difícil de fazer, mas é mais bonito pra gente fazer o riff, porque ele tem todas as notas do riff. Então você tem o dedo indicador na corda Mizinha, na segunda casa, ou seja, a nota Fá Sustenido. Aí você tem o dedo midinho aqui na corda Si, na quinta casa, ou seja, a nota Mi. E aí você tem o dedo anelar na quinta casa da corda Sol, tá? A nota Si. Então você tem as três notas do riff. Que é aqui, ó. Certo? Aí você vai usar o baixo aqui, que é a corda Mizona. Aí você toca ao mesmo tempo e faz o riff e deixa o baixo soando, ó. Certo? Aí tem esse detalhezinho aqui, né? Você parte da corda Sol, é um dueto, né? Entre a corda Sol e a corda Mizinha. Aí você começa da corda Sol, da quarta casa e escorrega até a sexta. Aí depois você toca a corda Mizinha aqui embaixo, na quinta casa, e vem, arrasta meio tom pra trás. Certo? Então é isso aqui. E aí depois fica as duas notas, né? O dueto na mesma casa, na quarta. Então aqui, ó. Aí você olha e faz igualzinho aí no violão. Então você tem que conseguir emendar o riff com esse segundo riff aí, ó. Fica assim. É isso aí, pessoal. O riff vocês vão usar algumas vezes, né? Tem na introdução, depois tem também lá no inter, quando acaba o primeiro coro e vai pra segunda estrofe. E tem também no final da música, certo? Agora, eu vou falar pra vocês alguns acordes legais que dá pra gente usar na tonalidade de Mi no violão. Que é bem legal. Eu gosto muito de tocar as músicas em Mi porque dá essas possibilidades. Que é você deixar as cordas soando, as últimas cordas aqui, ó. Si e Mi. E aí você apertar as outras e deixar, enquanto elas soam. Isso dá um clima muito legal ali pro violão. Então o que vocês vão fazer? A gente vai usar três notas só aqui no violão e a gente vai ir alternando conforme os acordes. Então a gente vai começar pelo Mi aqui na sétima casa, tá? O dedo indicador na corda Lá aqui na sétima casa, que é um Mi, né? A mesma nota. Certo? E aí você vai fazendo esse shape aqui, ó. Mi. Aí depois você vai apertar aqui na casa 9. E a outra, que é na corda Ré. E depois na corda Sol também na casa 9. Fica isso aqui, ó. Tá? Só que daí você vai tocar todas elas abertas. Então tem o Mi solto, o Si e a Mizinha soltas. E aí você vai tocar essa aqui. Isso é o acorde de Mi. Só que se você for alternando, aí você consegue fazer os outros acordes. Então a gente tem aqui o Si, por exemplo. Aí você tem que abafar a corda Mizona aqui, a mais grave. Você tem o Dó sustenido. Você tem o Mi. Você tem o Ré com alguns acidentes. Certo? Então a gente tem essa opção. E aí também tem o Lá aqui, que é mais fácil. Lá, Si, Dó sustenido e Mi. Pode usar mais grave. Aí tem mais dois acordes que eu vou ensinar pra vocês. Só que faz do mesmo jeito e é mais ou menos nesse mesmo sistema. Que é você fazer, por exemplo, aqui o Lá, o Nona. Aí você coloca o dedinho aqui no Dó sustenido. Na quarta casa da corda Lá. O grave aqui, ó. Tem esse acorde bonito. Que é um Lá com baixo em Dó sustenido. Aí você arrasta isso um tom pra frente. Aqui na quarta e sexta casa. Você tem um Si com baixo em Ré sustenido. Tem alguns acidentes ali também, tá? Algumas tensões. Mas fica bonito de você usar. Então é um jeito fácil de tocar e muito bonito. Eu vou tocar pra vocês agora, mais ou menos ali o coro, pra vocês entenderem como eu vou usar esses acordes, tá bom? Então, começando ali do coro. Si com baixo em Ré sustenido. Lá. Si com baixo em Ré sustenido. Aí o riff. Mais ou menos é assim, tá? Tem algumas nuances, alguns acordes ali que tem específico na música original, né? Tem a versão acústica, tem a versão original. Mas vocês vão poder acompanhar quando sair o lyric video da música. Então você consegue olhar na cifra, na tablatura que vai ter. E aí você consegue fazer o acorde exato que tem na versão original. Então eu tô explicando pra vocês aqui, mais ou menos, pra vocês conseguirem tocar de um jeito melhor ela. A gente tem também outros acordes, né? Por exemplo, o Fá sustenido menor com sétima. E aí você só acrescenta o dedo do meio aqui na segunda casa da mizona. Aí você tem que abafar a corda lá também. Fá sustenido menor com sétima. Aí você tem também, por exemplo, um Si, Sus 4. E depois o Si também natural com as tensões. Que é aqui na casa 7. Lembra do Mi? Você vai passar o dedo indicador pra corda mizona, em cima, na casa 7. Abafando também a corda lá. Aí você tem o Si, Sus 4. Aí depois o Si normal com as tensões. É nesse formato aqui, ó. Tá vendo? É o shape de Fá maior, só que na casa 7. Aí o Sus 4 aqui. Então a gente vai usar esses acordes ao longo da música. Tem o Lá menor também. Mas eu vou tocar pra vocês aqui, uma vez ela, pra vocês conseguirem se situar. Tá bom? Tosta em menor. Aí o Lá. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Mesma coisa. Tá comigo os abraços que ganhei. Aí o Si. Mas se tiver que definir. Dó diminuto. Lá menor. Lá. Lá. Fá sustenendo menor Deixando as cordas soarem Aí você vem aqui pro Si Suus 4 Ele é Cristo Olha que bonito o Si aqui Legal né Vou ensinar pra vocês o acorde de Dó Diminuto No shape que eu tô fazendo aqui No violão Você vai usar o dedo do meio na terceira casa Da corda Lá Aí depois o dedo anelar Na quarta casa da corda Ré Aí depois o dedo indicador Na corda de baixo que é a Sol Na segunda casa E aí por último O dedinho aqui Na quarta casa também Da corda Si Esse é o acorde Então a gente tá vindo aqui Mas se tiver que Defender em uma só palavra Aí depois vem pro Dó Trito Menor Então basicamente é isso E aí no coro também No primeiro coro Na primeira estrofe É mais dedilhado Você pode ir fazendo nesse formato Usando esses acordes Que eu ensinei pra vocês Que vai ser bem legal Agora na segunda estrofe Que entra a bateria Entra mais coisas Vocês podem só Ele é a paz Na doce Compa Vocês podem deixar a palheta soando Se você não usa a palheta Pode fazer com o dedo também Tá? A unha Você pode usar também Esse acorde Que é como se fosse um Si Pode ser vários acordes Mas vamos dizer aqui Que é um Si Com baixo em Mi Você arrasta O shape Do acorde de Mi Aqui Pra nona casa Nona e oitava também Bonito, né? Então você faz assim Aí depois da segunda parte E continua Dé titilhando Aí começa A pegada Aí você pode vir abafando aqui Mesmo os acordes Importante que esse aqui Você precisa abafar Tanto a Mizona Quanto a Mizinha, tá? Senão Fica embolado Aí já fica marcando Aí no segundo coro Que já é bem mais forte Mais intenso Aí você pode Você pode marcar aqui em cima E depois destacar lá embaixo Alternado assim, tá? Você começa Faz algumas vezes aqui Tá vendo? Começa em baixo Tá Todos os honores Nelas que desejo Aqueles que ganhei O meu nada Ele me deu E aí você consegue tocar a música inteira Com essas explicações Tem ali o finalzinho, né? Que vai no Ré Aí cai aqui Pro Lá com Dó sustenido Aí você só desce o baixo Tá no Lá com Dó sustenido Aí você só desce aqui Pode apertar com o dedo anelar O baixo Pra terceira casa Da corda Lá Que é a nota Dó Fica o Lá com Nona Com baixo em Dó Aí inverte os acordes, né? E o riff Tá terminando Aí é bem difícil Pra você fazer esse baixo aqui Porque tem que descer, ó Difícil, né? O dedo tem que ficar muito aberto Então Se você não conseguir Não tem problema Se você conseguir, ótimo Mas às vezes nem eu ali Na hora que eu tô tocando Na programação Pra tocar aqui Esticar o dedo Não dá E daí eu tenho que Partir pra uma outra opção Então eu faço aqui O acorde que eu já ensinei pra vocês E acaba aqui no Si Com baixo em Ré sustenido Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham aprendido Vocês vão ter que dar uma estudada ali Dá uma olhada nos acordes Aí você vai tocando Tenta tocar a música A nota Espero que vocês consigam tocar De uma forma legal Bonita Se você quiser Pode gravar um vídeo Marca a gente lá no Instagram Arroba vocal Underline livre Se você quiser me seguir no Insta também É arroba Gabriel Soares Produtor Ativa o sininho Comenta aqui Interage com a gente Curta E compartilha esse vídeo Um abraço